O chefe do executivo, eu tinha que respeitar os idosos, que tinham comorbidade, mas não podia mostrar eu com pânico, com medo. Tanto é que eu fui para o meio do povo, a vida é minha, eu cuido da minha vida. Ah, está dando o mau exemplo. Olha, se eu fosse seguir o exemplo de presidência, eu seria um cachaceiro hoje em dia. E teria outros defeitos por aí também. Agora, eu como chefe do executivo, o povo me botou aqui, no meu entender pelas mãos de Deus, eu tenho que me expor, eu não posso ficar preso aqui na Alvorada, com um milhão de latas de leite condensado aqui embaixo, é isso que parte da mídia diz, e deixando o povo que se vire lá fora. Não, não faço isso. Eu não sou daquele de, vamos fechar e vai para Miami. Não sou. O teu outro cara também foi para passear onde, com a ilha que foi para passear, outro cara aí? Um Narigudo aí? Sambar, 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 Sambar. É outro também que fala, né, que tem um Narigão lá, que parece um órgão... Eu não vou falar aqui, Sambar, não vou falar. Parece um órgão, acessório. Também fica pregando, abraçando os outros, em cima de um saco plástico, uma capa plástica. Fala, ele está com a mãozinha amatada e vai para Sambar. Vai para Sambar, que é para sair com a família. Assim é fácil, assim é fácil. Mas, Sambar, Sambar, está terminando aqui.